Meu nome é Daniel Rodrigues, eu tenho dois anos e sou batista da banda Playmobil. É narigudo, né? Não posso falar muita coisa sem ser isso. Esse material escroto, lindo, maravilhoso, dos olhos azuis. Um cara que fez o chão da Playmobil. Ele se linka muito bem com todo mundo da banda. Ele é como se fosse a produção interna de relacionamento da banda. Desde o início ele se mostrou um cara muito comprometido, sabe? De fazer parte da banda. Uma ânsia, assim, lembraçou o nosso sonho de uma maneira muito bonita também, assim, como conjunto, como amigo. Prendeu todo mundo no grave dele, que é uma parada absurda. Ele domina o contrabaixo como ninguém. O Daniel é uma pessoa, tipo, tranquilona, assim, zen, entendeu? É, às vezes é, assim, um pouco teimoso mesmo, né? Ele fala muito alto, né? Aquelas vozes tridentes. Quando vivia com o Dani, quando a gente morava junto, aquela voz... Mas é um cara com muita personalidade. Isso faz ele ser um pilar da banda, assim, muito firme mesmo. Então o Dani é um dos caras que eu admiro muito por ele ser ele, assim.